Agora a gente fala mais uma vez de um assunto que tem pesado no bolso dos consumidores. Já está tentando imaginar? São os constantes aumentos no valor da gasolina. Olha, o Procon de Jaraguá do Sul divulgou uma pesquisa realizada em 30 postos da cidade. Então sobre esse assunto nós vamos agora falar ao vivo com a repórter Mayara Medina. Mayara, muito boa tarde. Mais ou menos quanto está o litro da gasolina em Jaraguá? Olá, boa tarde. Olha, a gente fica falando de aumento atrás de aumento e até perde a conta, né? Mas olha só que impressionante. Gente, só no mês de novembro o preço da gasolina teve 20 variações nas refinarias. 11 dessas variações foram para mais, ou seja, foram 11 aumentos que chegaram nas bombas e aí sobraram para nós consumidores, né? O último foi no sábado uma alta de quase 2%. E aí o resultado disso é o seguinte, então respondendo a sua pergunta, segundo essa pesquisa do Procon, hoje em Jaraguá o preço do litro da gasolina vai de R$ 13,77 a R$ 13,99. Aí vai depender, claro, do estabelecimento, né? Aqui em Joinville a média é de R$ 3,75 o litro. Mas segundo essa mesma pesquisa do Procon, o valor mínimo do litro aqui na cidade é de R$ 13,62 e o máximo de R$ 13,89. Continua valendo aí aquela boa e velha pesquisa de preço, né? Aí só para a gente ter uma ideia do quanto significou todos esses reajustes ao longo desse tempo, nesse mesmo período, gente, do ano passado, o valor médio da gasolina aqui em Joinville era de R$ 3,34. E aproveitando que a gente está falando aí dessa onda de aumento, tem um outro produto que a gente também usa bastante, que deve aumentar de preço, é o gás de cozinha. Isso porque a Petrobras anunciou um reajuste de quase 9% no valor do produto. É o sexto aumento consecutivo desde agosto deste ano. E aí, se todo esse valor for repassado para nós, consumidores, vai representar que o botijão de gás vai passar a valer 4% a mais. É um aumento de mais ou menos R$ 2,53. E aí, né, Elber e Sabrina, com todos esses reajustes, haja bolso que aguente. Por isso, quando a gente encontra muitos Joinvilleenses durante as reportagens, o que a gente tem ouvido é que muita gente, primeiro, tem deixado o carro mais em casa, mais na garagem de Bonito, lá paradinho, só para aquela voltinha de fim de semana, tem tentado buscar um emprego extra, né, para garantir uma renda a mais aí, principalmente nessa época do ano, ou tem abastecido de pouco em pouco enquanto espera o milagre da queda de preço acontecer, né.